Eu pergunto na minha anamnese, eu converso com as pessoas, antes de eu fazer testosterona, tem careca na família? Quem que é careca? Tem mulher careca? Tem mulher que tem entrada? E assim, é muito comum, né? E a pessoa chega com aquela queda de cabelo horrorosa usando um monte de coisa que não poderia estar usando, né? Suplementos tudo errado. E quando eu pergunto, ah, minha tia, minha mãe, todas as minhas tias pro lado de pais não tem cabelo quase nenhum, aí eu falo, putz, vamos fazer um tratamento preventivo. Vamos fazer um tratamento preventivo. Então, na sua família, todas as mulheres que tem entrada, tem careca, cai cabelo todo, cara, já procura, né? Uma tricologista, uma dermato, já começa a fazer um tratamento preventivo, porque é possível melhorar, se é possível tratar, é possível prevenir. Muito melhor prevenir, né? Do que o leite derramado, sei lá, ficar catando. Então, é muito menos doloroso, eu garanto pra vocês, né? É a prevenção. Então, vale a pena. Lembrando que é sempre necessário um tratamento, um olhar duplo, né? De ver o couro cabeludo como que tá e de ver de dentro pra fora os membros como que estão também. Sim. Fazer exame, né? E ter um médico aí junto com o tricologista trabalhando pra vocês. Se eu tô lá tratando, né? Entregando nutriente e o couro cabeludo é um couro cabeludo limpo, sem dermatite, né? Avaliado é outro resultado. E com a circulação melhor, nem tá lá fazendo laser, tá fazendo ozônio, tá estimulando com óleos essenciais, a circulação tá melhor, o nutriente chega também, né? Sim. Não adianta. Tchau. Obrigado.